Olá pessoal, eu sou o Silvio Vax, e hoje eu venho trazendo aqui os melhores apps para você ouvir música no seu Android. Então, vamos nessa. O primeiro aplicativo é o Music Player Bass Booster. O jogador de música compoderou equalizador, com reforço de grave e um grande virtualizador de som, com rápida pesquisa de todos os arquivos de música, livre para obter esse jogador e mídia de áudio perfeita, sintonizando com efeitos de áudio reais e desfrutado de suas faixas preferidas aqui em tudo em um único leitor de MP3. Ele também pode mostrar faixas para artistas, alvos, gêneros e listas de reprodução, que facilitam também a criação de playlists. Ele também acessa essa biblioteca diretamente do app, sem você precisar ficar procurando o arquivo. Ele além disso, ele tem a opção de mostrar a letra da música direto do seu celular, se você tiver o arquivo da playlist. Ou se não, ele mesmo pesquisa direto na internet, para mostrar para você o arquivo correto. O segundo aplicativo é o OJ YouTube. Você sabe que o YouTube é repleto de músicas e que ele é o principal fonte de músicas atualmente do mundo. Então, por que não você criar uma playlist no YouTube e eu poder ouvi-los? Eu sei, é chato. Na hora que você for colocar no seu celular, você tem que deixar o YouTube aberto. Mas não com o OJ YouTube. O aplicativo que é exatamente igual ao YouTube, ele tem alguns recursos extras que podem deixar você ouvir as suas músicas em suas playlists que você cria no YouTube. E você poder ouvir de qualquer maneira. Pois ele simula exatamente um player normal usando o YouTube com a internet. Esse aplicativo é muito conhecido e ele também é muito prático. Além de você ouvir músicas, você também pode fazer outras coisas. Com qualquer tipo de vídeo no YouTube, você pode ouvir com plano de fundo e até poder fazer o download. O terceiro aplicativo é o NCS Music. Se você gosta daquelas músicas que fazem sucesso na internet, com eletrônica, dance e entre outras coisas, baixe o NCS Music. O aplicativo contém várias listas do canal NoCobrat Sound, que é um dos canais referência em música no YouTube pelas músicas do estilo easy e também das eletrônicas e das danças. Se você gosta desse tipo de música, ele é totalmente grátis e você pode utilizar de onde você quiser. Se você quiser, ele pode carregar a música offline e ele é extremamente simples. Não usa muita conexão com a internet e ele é extremamente rápido e produz um ótimo som. Além de, claro, ele tem as melhores músicas do canal NoCobrat Sound do YouTube. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber e também se inscreva no canal e favoreite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado!